Fala nação cruzeirense, tamo aí com mais um vídeo, né? Hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa entrevista aí do Pedro Martins, vocês devem já ter acompanhado, nem vou rodar entrevista não, eu quero falar com vocês alguns pontos aí que eu percebi e que tem deixado o torcedor do Cruzeiro chateado, principalmente em questões de saídas, né? As saídas no Cruzeiro têm sido saídas pouco conturbadas ou pouco mal feitas, né? Vamos dizer assim que as últimas saídas dos grandes do Cruzeiro aí têm sido muito mal conduzidas e isso deixa o torcedor muito revoltado, né? Vamos voltar lá atrás na situação do Fábio, né? Todo mundo aceita a saída do Fábio, todo torcedor aceita, todo mundo sabe que o Cruzeiro é sempre acima de qualquer jogador, não existe um jogador que vai ser acima do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro não só entende isso, como o torcedor do Cruzeiro quer isso. O torcedor do Cruzeiro não quer ninguém acima do Cruzeiro, nem Ronaldo, nem jogador, nem técnico, nem ninguém. Mas as coisas podem ser melhor conduzidas, né? Aquela situação do Fábio deixou o torcedor do Cruzeiro muito frustrado pela forma que foi feita, não pela saída do Fábio, começou ali, né? Depois teve a questão do Vitor Roque, né? Ah, o Vitor Roque pode ser vendido? Pode. O Vitor Roque pode sair do Cruzeiro? Pode. É uma promessa, é uma joia, mas tem que vir uma boa renda para o Cruzeiro. E o Cruzeiro vacilou nessa situação. E perdeu o Vitor Roque por dinheiro de pinga, dinheiro de pinga. E isso deixou o torcedor do Cruzeiro revoltado, né? E com raiva, e com razão. O torcedor do Cruzeiro é um torcedor que torce com inteligência, né? Com inteligência. A maioria da torcida, é lógico que sempre vai ter um ou outro do oba-oba e tal, Mas a maioria do torcedor, se a diretoria do Cruzeiro escutasse pelo menos um pouquinho o torcedor do Cruzeiro, vocês podem ter certeza que o Cruzeiro já estaria melhor recuperado, tá? Então teve também essa situação do Vitor Roque. E agora, a última, o erro mais gritante para mim. O do Vitor Roque também foi bem prejudicial por conta do dinheiro. Mas essa do Pessolano, se essa situação aí de... Ah, o Pessolano já não fazia parte mais do projeto desde dezembro, né? Porque o Pessolano já tinha dito que não ia permanecer, que não conseguiria fazer mais esse elenco render. Se isso for verdade, e o Cruzeiro manteve o Pessolano até ser eliminado no Mineiro, em uma pré-temporada gigante que poderia servir para o Cruzeiro ajustar o time de acordo com o que o treinador queria, no caso, o Pepe, o novo treinador do Cruzeiro, é ridículo, gente. Isso é um erro ridículo. A diretoria do Cruzeiro foi muito amadora nessa questão. Se foi assim, gente... Ô, Pedro, vocês mandaram muito mal dessa vez, velho. Sério mesmo, velho. Pô, velho. É inacreditável que vocês fizeram isso. Vocês deixaram o Cruzeiro perder um período, se eu não me engano aqui, de dois meses e meio, três meses, de preparação para um brasileiro que está batendo na porta para trocar de treinador agora, faltando 28 dias, ou 27, não sei, para o brasileiro começar tão próximo. Copa do Brasil batendo na porta. Agora, mano, o que vocês foram mandar o Pessoalano embora e trazer o outro treinador, isso é inacreditável, gente. Eu fiquei muito chateado e muito... A palavra para mim nem é chateado, é decepcionado. Porque eu boto tanto a fé no trabalho do Pedro e dessa diretoria, né? Eu falo tão bem deles e gosto tanto deles como pessoa, mas esse tipo de amadorismo aí não dá para aceitar, mano. Isso é inaceitável, viu, Pedro? Infelizmente, tanto que o torcedor estava na live na hora da coletiva de imprensa, o torcedor estava chegando o rei mesmo, criticando, xingando, bravo e com razão. Ah, o Pedro fala, fala, fala e não fala nada com nada. Por quê? Não é que o Pedro não fala nada com nada, gente. O Pedro, para um intelectual, para um jornalista, ele falou muito bem. Mas e para o torcedor do Cruzeiro? Ele falou bolhufas, lero-lero, conversa fiada. Foi isso que ele disse. Por quê? Porque ele não falou o linguajar do torcedor. Ele não falou aquilo para o torcedor entender. Parece que as falas dele foram só para a imprensa e o torcedor. É o torcedor que está precisando de explicação, torcedor que está precisando ouvir, né? Então, tem que ter alguém, hoje, no meio do Cruzeiro, que fala o linguajar da torcida para explicar para o torcedor o que aconteceu. E eu acho que a fala mais correta para o Pedro Martins trazer é o seguinte. Eu errei. Eu deveria ter mandado o Pessoalano embora lá atrás. Não mandei. Errei. Pronto. Aí, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, sinceramente, ia entender melhor a situação e ia falar, não, mano, ele tentou fazer uma aposta no Pessoalano e tal, queria que ele ficasse. Deu errado, ele errou. Agora trouxe... Mas não, fica ali nesse tanto de palavras, nessa enrolação. E o torcedor do Cruzeiro não é bobo, mano. Entendeu? O torcedor do Cruzeiro não é trouxa, mano. A gente é um torcedor que torce com inteligência e a gente entende de futebol, mano. A maioria dos torcedores do Cruzeiro entendem muito bem de futebol. Assim, não estou falando que é técnico, que é um coordenador de futebol. Não estou falando isso, não. É um torcedor que acompanha o futebol, que sabe ali direitinho, que já acompanhou conquistas do Cruzeiro e sabe como funciona para um grupo dar certo, né? Então, é baseado nisso, mano. Que o torcedor do Cruzeiro criticou muito essa saída do Pessoalano. E eu também fiquei muito decepcionado, viu, galera? Muito mesmo. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Quem gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreve no nosso canal também. Ajuda aí um pouquinho. A gente está tentando chegar aos 4 mil inscritos. E a ajuda de você pode ser primordial para esse projeto dar certo. Fechou? Quem gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve. Até a próxima. Valeu! Tchau.